E se você está procurando também se profissionalizar, então preste atenção, porque tem uma oportunidade aqui em Blumenau. Começou nesta quinta-feira no Parque Vila Germânico, uma feira que reúne universidades e escolas de capacitação. No mesmo espaço, também acontece a terceira edição de uma feira dedicada à tecnologia. Olha só esse robozinho, ele é capaz de resolver um cubo mágico em poucos instantes. Quem programou ele foram esses alunos de informática, que sabem bem da necessidade de estarem sempre procurando algo novo para aprender. É um conhecimento que é muito interessante de se ter e que é uma coisa que vai me ajudar quando eu quiser entrar no mercado de trabalho. Eles estão participando da primeira edição da feira de qualificação, oportunidades profissionais e consultoria empresarial, a FEDUCA, que reúne escolas de formação e universidades. A busca pela qualificação profissional tem se tornado cada vez mais a porta de entrada para o mercado de trabalho, que com o passar dos anos se tornou mais exigente. O inglês hoje em dia é primordial, não é mais um diferencial, é uma necessidade. Então as pessoas têm que se qualificar sim, têm que fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, têm que fazer um idioma para conseguir um bom emprego e um bom status na empresa. Também está acontecendo a terceira edição da InfoFair, que abrange o setor da tecnologia. Esse pessoal desenvolve estruturas para simuladores de realidade virtual. Nós temos carros reais mesmo e com internamente o simulador. A pessoa entra dentro do carro e ela pilota, tanto um estocar como um simulador, por exemplo, de Fórmula 1. A feira reforça Blumenau como polo de tecnologia da informação. Hoje nós estamos falando sobre dois principais ganchos, que é a questão da inovação e do empreendedorismo. Então dentro disso, como esse modelo que nós estamos aqui, são modelos importantes para a geração de emprego, renda, o próprio desenvolvimento e o aumento do nosso percentual e os índices melhores de desenvolvimento econômicos aqui na nossa região. As duas feiras seguem até sábado no setor 1 do Parque Vila Germânica.